Dica Vim de Tudo Nosso Alco Nene é tudo nosso Marau Leste é tudo nosso Dica Vim de Tudo Nosso Alco Nene é tudo nosso Marau Leste é tudo nosso Não é segredo que isso é tudo nosso Aconselho a não virem meter o BD Nós é que fazemos falta no game E eles é que levam cartão vermelho Eles dá mais gritão quando nós entramos E eu nem tô a falar de entradas no show Aqui já não há nada pra vós, nem mesmo eu Então façam como se... Hello, então quem fala o que? Vai fazer o que? Nós é que mandamos na zona Enquanto vocês pedem favores na empregada Não estamos a dar ordem na dona Nosso foco é em marca-golo E eles que discutam ser do Pelé ou Maradona Mesmo sem escada nem elevadores Nós conseguimos subir a tona Se o caso é micha dólar Vão ter que me encontrar à frente Temperatura de mulher Disseram que o meu flow é quente Minha margata tipo oração Vão precisar de muitas correntes E se até agora não acreditas nos meus frutos É porque você só se mente Nós controlamos os moves, é tudo nosso até quando eu tô na minha Aqui nada nos passa do ar Porque isso não é colherinha Mesmo sem espirrarem Nós já sabemos quem é grega e quem é santinha Tudo tá controlado tipo uma fronteira Então não tentem pisar na linha Porque... São tantas lágrimas de uma só pessoa que os nojeiras já dizem que eu escrevo em grupo Tanto, tanto flow de uma só pessoa que mesmo sozinho parece um grupo Tua cara feia ainda tranca as mães Vais perguntar quem é que são esses moços Nós somos o Enlém Doutorados em ficar com os amores da vida dos homens Eu vendo os meus conselhos Mas estarei de porta Frendo as vossas vagas Com os moços botão a sol Nós confiscamos tudo A GT Rebentamos todos TNT Dizem que são mais f... Daqui só se forem LGBT Enquanto os meus reiros andam à procura de alguém melhor do que eu Eu não me maço Fico confortável no mússulo a receber caponês Debaixo A ignorar mensagem das vossas mingas Só me pergunto Faço ou não faço? Dizem que vocês com preservativo são definição De gato no saco De cabinda é tudo nosso Alcunene é tudo nosso Marauleste é tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso Toque de caixa Bandido tipos caixa baixa Por isso eu lhes pico dedo e dedos Tipo no multicaixa Trabalhando sem bue de paragens Tipo no basquete Temos chances astronômicas de fazer o cumbu da Opepe Confrontar o bando é um erro rijo Esse embebedar no próprio mijo Nós somos a lei Tomamos a boca sem fair play Trades tem loucos os reis Reis é o local que tu eu na lei Fui informado pelo papado Que criaram o cafoiado É como o dieto e como o anel Nada será furtado Tudo nosso tipo marimbondo Queridos com mega do dondo Consumidos na bola quimbombo Tipo as tropas tem milongo De cabinda é tudo nosso Alcunene é tudo nosso Marauleste é tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso Comprado prêmios com uma mixtape Seis prêmios com uma ep Posto de transformação que te faz velhulas PT Sempre DP Isso depende de mim pra ficar mais frenético Sempre Eclê Não é clênio, clésio, pô Tá falando Eclético Tive um período parado Mistração de grávida Mas toca pra investir Sou verdadeiro com carisma Vocês são falsos Mistração de travesti Pra além do skill aqui cabinda Espaço pra métrica linda Sempre aconseltado e pôr pangolano Prazer Métrica vinda Eu trago matemática Com ciência nas temática Puxo menos Mas tem mais de cá Não entendo É fama Tem mais de explicar É que a minha patrulha Banha a pata do grupo teu Tu sabes que Se o meu Dropo Conteu O meu P.K.B. é tudo nosso Alcunene é tudo nosso Marauleste é tudo nosso 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 Ok É tudo nosso Presença cara Dou a cara Faço meu papel E não falo de panfletos Deixa o teu mundo De patas poar Ao ponto de pensar Que o chão é o teto Não tenho mestrado Nem cintura ao nebre Uma zona de base Ou me chamam de mestre Pelo comum Todos os anos A mesma corrida na rua Não é São Silvestre Vês contra mim E te mostro Demonstro Que não é só família Que educa Te põe a velula Filma Temer E tantos outros Presidentes brazucas Liga diz que tá na frente Na frente de que Tá? Estamos à frente Quanta nuca Não brinca de maluco Mano aqui Sabe se chama birita Mas é tudo nosso Que nem habilita Tô bem morrado Passa as toalhitas Levo game nas costas As cavalitas Melhorei condições Pra esses putos todos Virem pra esse mundo Pré-natal Pânico que crio Podia ser uma petrolífera Porque é total De cabinda é tudo nosso Ao cunene é tudo nosso Mar ao leste é tudo nosso De cabinda é tudo nosso Ao cunene é tudo nosso Mar ao leste é tudo nosso